Estudante, agora tu vai aprender a resolver uma questão do Enem que caiu aí num Enem anterior. Mas assim, aprendendo essa questão sobre logaritmo, tá? Você vai aprender aí um mundo de aplicações de logaritmo e como você usa logaritmo pra resolver algumas questões, sejam elas de logaritmo ou não, tá? Então ó, vou ler agora o enunciado pra você. A água comercializada em garrafões pode ser classificada como muito ácida, ácida, neutra, alcalina ou muito alcalina, dependendo do seu pH dado pela expressão. Bom, ó, essa expressão aqui você já faz um quadradinho ao redor porque aqui vai ser o motor da questão. É a equação, é aqui que a gente trabalha, né? Tá escrito assim, ó, pH igual ao log na base 10, né, de 1 sobre H. Em que H é a concentração de íons de hidrogênio em mol por decímetro cúbico? Beleza, uma informação cúbica, uma informação química aqui, tá? Mas que não vai levar nenhuma coisa nessa questão. Bora lá. A classificação da água de acordo com o seu pH é mostrada no quadro. Então ele deu um quadro ali explicando o que é considerado alcalino, o que é considerado ácido, de acordo com o pH, né? Para o cálculo da concentração H, uma distribuidora mede dois parâmetros, A e B de cada fonte, e adota H como sendo o quociente de A por B. Em análise realizada em uma fonte, obteve A igual a 10 elevado a menos 7, e a água dessa fonte acabou sendo classificada como neutra. O parâmetro B, então, encontrava-se no intervalo, e aí tem essas alternativas aí lindas, que são intervalos de potências de 10, né? Então tá, vamos organizar essa questão, vou trazer aqui para o quadro para explicar coisinha por coisinha para você. Olha só. Então tá, vamos sintetizar todas essas informações. Então ó, dá uma olhada na tabela aí. Primeiro, a gente vai navegar por essa tabela. O texto fala que o pH, ele é neutro. Então a gente vai circular essa linha da tabela, que fala então que o pH fica entre 6 e 7,5. Agora trazendo para o quadro aqui. Coloquei essa informação, eu sei que o pH está dentro desse intervalo, é um número entre 6 e 7,5. Por causa dessa barrinha aqui, inclusive o 6, ou inclusive o 7,5. O que mais? Ele também traz essa fórmula para a gente, que o pH é 1 sobre H. Ele também traz ali no texto que H é um quociente, ou seja, uma razão, uma divisão, né? É a divisão de A por B. Isso aqui vai ser útil também. Ele traz que o valor de A é 10 elevado a menos 7. E no fim, o comando da questão é descobrir o valor de B. Então a gente tem que juntar todas essas informações aqui para chegar num número, para chegar numa solução. Nesse grande ponto de interrogação aqui, que é qual que é o valor do B, ou em que faixa está o valor B, né? Será que ele está entre 3 e 10, ou será que ele está entre 10 elevado a 2 e 10 elevado a 5? Que são essas alternativas, né? Onde que o B está? O que que acontece? A gente tem que conseguir montar isso daqui com o número mínimo de letras possíveis. Tem muitas letras aqui, né? Então eu vou pegar ali, ó, coração da questão, essa fórmula e trazer para cá. Vamos lá, pH é igual ao log de 1 sobre, só que ao invés de H, que não é o que eu estou procurando, eu já vou escrever A sobre B. Está vendo? Eu estou escrevendo a mesma coisa, mas ao invés de H eu já estou escrevendo aquele quociente que ele falou, que é A sobre B. Então eu escrevo aqui assim, ó, pequenininho, A sobre B. Botei um beta, pronto, botei aqui, ó, B. Isso daqui é o que a gente chama de canecar, é quando a gente tem uma fração de 3 andares e aí a gente transforma ela numa caneca, a gente bota a alça da caneca aqui, ó, e joga esse B lá para cima. A gente nunca quer trabalhar com frações de 3 andares na matemática, seja aqui em logaritmo ou qualquer coisa, você evita ao máximo, você foge da fração de 3 andares porque dá tudo errado. Então você caneca isso, você joga lá o B para cima, tá? Então, ó, minha nova linha vai ser pH igual ao log de B sobre A. O que está acontecendo? Esse B saiu aqui de baixo e veio multiplicando o primeiro lá de cima. É assim que a gente se livra de frações de 3 andares. Já ficou melhor, já está chegando mais perto da resposta. Está vendo? Você vai montando, vai manipulando e vai chegando perto da resposta. Agora eu sei que A é 10 elevado a menos 7. Então eu vou trocar aqui o A por 10 elevado a menos 7. Mas tem mais uma coisa que eu posso trocar, que é a questão da tabela aqui, ó. O enunciado falou que o resultado em pH é neutro. Então esse pH tem que ser um número entre 6 e 7,5. Eu posso trocar esse pH aqui por um número entre 6 e 7,5. Qual deles? Qualquer um, qualquer número entre 6 e 7,5 vai chegar na solução. Mas como assim, professor, você tem a liberdade, é, é uma liberdade restrita no intervalo. Porque assim, por que as alternativas estão em intervalo? Porque vai depender de qual intervalo tu pega aqui. O intervalo que tu pegar aqui vai levar para algum outro número dentro do intervalo da alternativa. Então tanto faz que o número tu pega aqui. Se é o 6, se é o 7,5, se é o 7. Para fim de conta eu vou pegar o 6. Vou trocar esse pH aqui por 6. A gente bota aqui 6. Pronto. Aí aqui vai ficar o meu log de B sobre 10 elevado a menos 7. Então pronto, ó. Perfeitamente. Agora o que acontece? Eu só tenho uma letra. Log é uma função, né? Letra, letra, eu só tenho B. Então isso aqui é uma equação logaritmo aqui. Dá para resolver e vai chegar na resposta. Esse é o teu foco em muitas questões do Enem. É chegar numa equação que só tem uma letra. Se tu conseguir fazer isso, então você vai chegar na solução. É só manipular as coisas. Beleza? Então vamos usar propriedades de logaritmo para conseguir resolver esse carinha aqui, né? Primeira coisa, o log da divisão abre no log da subtração de duas coisas, né? Então a gente vai escrever isso aqui agora como dois logs. Vai ser o log de B menos o log de 10 elevado a menos 7. A gente aprendeu também, quarta propriedade de logaritmo, que o menos 7 pode vir pulandinho para cá, aqui para frente. E aí esse menos com menos vai dar um mais, claro. Então na próxima linha, esse aqui vai ficar 6 igual ao log de B mais 7 log de 10. O log ele conta os zeros depois de um 1. Então esse aqui, o log de 10 é 1. Então esse aqui vai acabar virando 7 vezes 1. Ou seja, esse aqui vai acabar virando 7. Eu vou até apagar aqui, porque ele vai virar o 7. Olha que equação bonitinha. Então tá, qual que é o teu objetivo? Às vezes a gente esquece o objetivo no meio da conta, né? É isolar o B. Então eu vou pegar esse 7 aqui e jogar subtraindo para lá. Vai ficar 6 menos 7, que é menos 1. Então eu vou ter aqui, ó, menos 1 igual ao log de B. De novo, qual que é o teu objetivo? Isolar o B. Então eu posso pegar esse log aqui e jogar ele para o outro lado, empurrando o menos 1 para cima. Lembra que a base dele aqui é 10. Tem um 10 escondido aqui, né? Então esse 10 vai empurrar o menos 1 para cima. E aí acabou. A gente joga aqui a solução para o lado, ó. A gente vai ter 10 elevado a menos 1 igual a B. Ah, Brunson, mas não tem isso nas alternativas. Não tem B igual a 10 elevado a menos 1, né? Vamos dar uma olhadinha nas alternativas? Olha só. Então aqui está o quadro das alternativas e a gente tem que entender aonde que a gente encaixa esse B aqui diante dessas alternativas. A questão é que as alternativas são intervalos, ou seja, o B está dentro de alguma dessas faixas de valores. Olha a primeira. Menos 10 elevado a 145 até menos 10 elevado a 13. Não tem a ver com a nossa resposta, né? O que tem a ver com a nossa resposta ali, ó, vai ser o item C. 10 elevado a menos 1, por causa do colchete ali, ele inclui o 10 na menos 1. A B não inclui, né? Até 10 elevado a 1 sobre 2. As outras não tem nada a ver com a nossa resposta, né? São valores ali aleatórios de alternativa, né? Então a alternativa certa vai ser aí, de fato, o item C. Então tá. O mais legal de você ver a resolução de uma questão de logaritmo assim, que não é uma questão fácil, claro, é que você aprende muitas coisas no caminho que podem servir para várias outras questões do Enem. Principalmente essa questão de saber focar no objetivo, focar no que tu quer, em isolar variável, esse tipo de conceito te ajuda muito a melhorar na matemática. Então, ó, se tu gostou desse vídeo aí, de exemplo de como resolver uma questão assim, por favor, comenta, compartilha e manda para alguém que está estudando também. Obrigado. E aí Obrigado.